Olá! Esta semana trago uma torta e recheada com chocolate. Estão boas! Depois por cima vamos derreter um chocolate com sabermeneta e vamos também colocar por cima da torta. Para fazer esta torta de chocolate de menta vamos precisar de 6 claras e 1 pitada de sal, 6 gemas, 130 gramas de farinha, 200 gramas de açúcar, 60 gramas de manteiga e alguma para untar. 1 colher de chá de fermento, algumas cerejas em conserva para enfeitar, 1.5 tablete e 2 tabletes aero com sabor amendo. Vamos bater as claras em castelo com 1 pitada de sal. Vamos juntar o açúcar às gemas e vamos bater. Vamos colocar a farinha aos poucos. Depois de tudo bem misturado, vamos colocar as claras aos poucos e já sem bater vamos misturar na massa. E por fim, o fermento em pó. Vamos untar um tabuleiro e colocar uma folha vegetal por cima, também untada. Vamos colocar a massa e distribuí-la muito bem para o tabuleiro. Vamos colocar a massa ao forno a 180 graus pré-aquecido por mais ou menos 30 minutos. Agora vamos derreter o chocolate com uns 50 gramas de manteiga. Vamos colocar um pano e polvilhá-lo com açúcar fino. Agora vamos colocar a torta. Tirar o papel cristal. E vamos recheá-la com um chocolate. Agora vamos derreter o chocolate menta com 10 gramas de manteiga. Vamos colocar o chocolate menta com 10 gramas de manteiga. Vamos colocar o chocolate menta por cima da torta. 面 parao fazer com o chocolate cobritar o chocolate menta com 8 gramas de manteiga. Vamos colocar noiso do chocolate. Vamos colocar o chocolate menta com 10 gramas de manteiga. Vamos colocar no food和 more dentro. agentício da torta. E pronto amigos, aqui está a torta de chocolate. Espero que gostem, façam que é muito boa, até a próxima, fiquem bem e obrigada.